Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez, vou mostrar pra vocês que DJ Ives acabou colocando o Zé Vaqueiro na justiça após ele ter sido retirado da sociedade. Pra vocês que não sabem, DJ Ives, ele era um dos sócios de Zé Vaqueiro. Essa notícia é uma que vem mais repercutindo no meio da música da Nordestina e eu vou mostrar pra vocês tudo o que é que vem acontecendo. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, pra vocês que não sabem o que está acontecendo nessa quarta-feira, uma das notícias que vem mais repercutindo no meio da música da Nordestina mais precisamente no meio do forró, é envolvendo o DJ Ives e Zé Vaqueiro. O que acontece? DJ Ives acabou acionando a justiça contra Zé Vaqueiro após ele ter sido retirado da sociedade. Isso aconteceu no mês de janeiro, quando o DJ Ives foi retirado. E neste momento, o DJ Ives perde uma parte do que ele deixou de receber dos dinheiros que estão a vir entrar. Essa notícia, primeiramente, foi revelada lá pelo portal Metrópolis com a colunista Fábia Oliveira. É um assunto muito complicado, cheio de informações. Eu vou mostrar aqui pra vocês a matéria, para logo depois eu explicar pra vocês mais ou menos, em poucas palavras, o que é que vem acontecendo. Pois é, rapaziada, e segundo o portal Metrópolis, com Fábia Oliveira, fala assim Exclusivo, DJ Ives aciona a justiça contra Zé Vaqueiro. A briga começou após o DJ ser excluído da sociedade com o cantor de Piseiro e outros sócios. Ele reivindica a suspensão da decisão. DJ Ives iniciou uma árdua batalha judicial contra o cantor Zé Vaqueiro. Os músicos que são sócios se enfrentarão perante a justiça após o cantor de Piseiro ter decidido, junto com outras empresas sócias, cortar o DJ da parceria empresarial. De acordo com os autos do processo obtido por essa coluna, todo o imbróglio teria começado quando, em 14 de outubro de 2020, foi registrada na junta comercial do estado do Ceará a empresa denominada Zé Vaqueiro Music. A empresa DJ Ives, a Iveson S. Araújo Gravações e Edições Musicais, Eireli, tinha uma porcentagem societária de 10%. O representante da empresa, que era sócia, majoritada, chamada JJS Música Limitada 50%, procurou pelo DJ pedindo ajuda com Zé Vaqueiro, que estava tendo conflitos com seu ex-sócio e queria levar sua carreira para outro nível de sucesso. Ao fechar com o DJ, Zé Vaqueiro teria estourado com o hit Letícia, cujo arranjo foi produzido por Iveson. O músico ainda teria procurado por parceiros comerciais no mercado que tornaram-se investidores e ajudaram no agenciamento da empresa Zé Vaqueiro Music. A grande polêmica começou quando, em 4 de janeiro de 2023, a empresa de Ives foi notificada na pessoa do DJ para comparecer no dia 25 daquele mesmo mês em um endereço específico. O objetivo, tratar do exercício do chamado direito de exclusão dos sócios. Previsto em uma cláusula do contrato da sociedade, a notificação, que serve como grande impulsionadora da ação, tinha dois fundamentos essenciais. O primeiro, o crime de lesão corporal do qual Ives foi acusado. E o segundo, o fato de o DJ ter veículo com outros artistas, inclusive artistas que seriam supostamente concorrentes da empresa de Zé Vaqueiro. Em sua defesa, DJ Ives afirmou que a acusação criminal já era assunto antigo e que, em momento algum, repercutiu negativamente na imagem da empresa. Quanto às outras alegações, o músico disse que se trata de uma sustentação descabida. Isso porque vários dos outros sócios também mantêm veículos com outros artistas. O que a defesa de DJ Ives alegou é que o contrato, é claro, ao estabelecer que a exclusão de um sócio por deliberação dos demais só pode se dar quando um dos fatos previstos no próprio documento acontecer e for comprovado. Os instrumentos ao qual a coluna teve acesso prevê apenas quatro hipóteses que legitimam a exclusão. Acontece que os motivos apresentados por Zé Vaqueiro e pelos demais sócios não se adequam a nenhuma das possibilidades. Diante de todo esse embrólio, Ives pediu ao juízo que seja deferida um aliminar para suspender os efeitos do que foi decidido em uma assembleia de reunião dos sócios, realizada no dia 25 de janeiro deste ano e que culminou em sua exclusão da empresa. Ele solicitou também que volte a receber os dividendos da empresa, bem como os valores que deixou de ter desde que foi tomado a decisão de sua exclusão foi dada à causa no valor de R$ 5 mil. No último dia 4, o juiz Cláudio Augusto Marques de Salles se pronunciou sobre o caso, solicitando que o advogado de DJ Ives proceda uma emenda da inicial, uma espécie de correção da peça inaugural do caso. Isso porque o valor da causa de R$ 5 mil seria incompatível com o conteúdo dos autos. Isto é, o bem em jogo e a demanda apresentada remotam um valor muito superior ao que foi dado à causa. O novo valor deve ser referente à cota do auto dentro da sociedade. O prazo para a emenda é de 15 dias após a intimação. Pois é, rapaziada, como vocês acompanharam nessa reportagem feita pela colunista Fábia Oliveira do portal Metrópolis, ela falando aí que DJ Ives acionou a justiça contra Zé Vaqueiro. Para vocês que não entenderam o que está acontecendo, é o seguinte, rapaziada, quando Zé Vaqueiro ainda fazia parte do ex-escritório antes dele entrar ali para a Vibe, tinha um sócio, que era um sócio majoritário, que tinha cerca de 50% do projeto Zé Vaqueiro. E como Zé Vaqueiro estava meio que infeliz aí com seu ex-empresário, que tinha cerca de 30%, 40% ou 50%, ele acabou ali com o que esse sócio chamou DJ Ives para entrar no projeto e DJ Ives assim fez. Porém, DJ Ives, na época ali que fecharam o contrato, ele ficou com 10% do projeto. E nesse 10% que DJ Ives ficou do projeto, ele meio que virou ali o produtor de Zé Vaqueiro estourando algumas músicas, como na própria Letícia, que além de DJ Ives ser um dos sócios, ele ainda foi lá e fez o arranjo da música. Passando tudo isso, aconteceu aquela toda polêmica que vocês já viram aqui no perfil Emerson Weasley. E como aconteceu essa polêmica? Chegando no mês de janeiro agora de 2023, Zé Vaqueiro com seus sócios, fora as DJ Ives, resolveu tirar o DJ do projeto. Alegando que DJ Ives, ele tiraram na questão da lesão corporal que DJ Ives foi acusado contra sua ex-esposa e pelo fato de DJ Ives estar trabalhando com outro artista, que no caso, segundo a matéria feita pela colunista Fábio Oliveira, era meio que concorrente de Zé Vaqueiro. E foi aí que, supostamente, Zé Vaqueiro com esses sócios, viram que DJ Ives não poderia trabalhar para esses concorrentes. E, visto isso, eles foram lá e resolveram tirar o DJ Ives do projeto Zé Vaqueiro, ou seja, tirar os 10% de Zé Vaqueiro. E foi aí que DJ Ives foi lá e resolveu acionar a justiça. No final da matéria, como vocês acompanharam, tem um trechinho ali que é muito importante nós observarmos, onde DJ Ives fala que ele vai querer esse valor que ele ficou sem receber durante esse período e os valores que estão por vir. Então, assim, é uma situação muito complicada e, sem sombras de dúvidas, nos próximos dias aí, nós vamos ver mais notícias sobre esse caso envolvendo aí DJ Ives e Zé Vaqueiro. Mas, na sua opinião, o Zé Vaqueiro fez certo em tirar ali o 10% de DJ Ives da porcentagem do projeto todo em si. Você acha quem que está certo nessa história mesmo, hein? Zé Vaqueiro ou DJ Ives? Deixe aqui embaixo nos comentários. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje mostrando essas informações para vocês sobre DJ Ives e Zé Vaqueiro. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Eu espero vocês a qualquer momento. Eu espero que vocês tenham gostado.